Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Anderson Melo 46, diretamente aqui né, vocês podem ver, estou em pipa, diferenciado, já fiz aquele passeio de lancha, que meu amigo, que lancha viu papai? Agora cheguei aqui, que é um passeio, vocês sabem né, quando tem quadriciclo, eu estou de dentro, que é passeio com a turma do 2R Adventure, é papai, está chegando aqui o proprietário diferenciado, E aí meu nobre? E aí pessoal, tudo bom? E aí, show de bola, vamos andar? E a máquina? Primeira aí, tudo Honda, 420 cilindradas, pronta para a gente andar, então galera, confere aí essa emoção e vamos comigo, que o passeio vai conversar agora, partiu! Bom galera, como vocês podem ver, acabei de chegar aqui na primeira parada né, aqui é show de bola, que é as falésias da Praia do Amor, O prédio Amor ali ó, vocês podem ver, por causa desse formato do coração né, tem a parte de cima do coração, e aqui é bastante calço, olha galera! Bom galera, chegamos aqui na segunda parada diferenciada, como vocês podem ver, olha a vista! Bom galera, chegamos aqui na segunda parada diferenciada, como vocês podem ver, olha a vista! Quanto mais a gente anda, mais paisagem bonita tem aqui, para você vir desfrutar viu, meu amigo! Show de bola! Com o passeio, você ainda ganha as fotos, cada foto melhor do que a outra, então confere aí e vamos que vamos! O próximo agora né, partiu papai! Bom galera, chegamos aqui agora na terceira parada né, diferenciada como vocês podem ver, aqui meu filho, é a hora do banho né, naquela piscina natural da Praia do Simbauma, diferenciado viu, então vamos conferir e tomar aquele banho, partiu papai! Bom pessoal, chegamos na parada principal né, do passeio, que é show de bola, como vocês viram, a gente vem beirando as falésias, só coisa bonita, aquele banho maravilhoso ali naquela praia né, as piscinas natural, e chegando aqui no Camarão na Fazenda galera! Camarão na Fazenda é essa área aqui, de estrutura fora do comum, aqui você pode andar de cavalo, fazer arco e flecha, andar de canoa, enfim, tomar um banho do rio, que eu vou mostrar o riozinho que passa aqui, que cara, é show! Só você vir e conferir, e lembrando, venha fazer esse passeio com o R2 Adventure, diferenciado viu, recomendo, vindo pra Pipa, entra no Instagram que eu vou deixar aí na descrição, e fala galera, com o Renard, que ele vai atender vocês e fazer aquele passeio, show de bola, trazendo os melhores lugares, quem leva é ele viu, então vamos que vamos, agora partiu por rio! Música 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 Bom galera, finalizando aqui mais um vídeo né, diferenciado, como vocês viram aí, o passeio aqui é show, meu nome, parabéns viu, o passeio da Diferenciado, super recomendo a galera vindo procurar R2 Adventure, não é não? Renard, então galera, o nome é esse viu, vem fazer o passeio aqui em Pipa, pode procurar ele, o passeio aqui é garantido e a aventura é por conta dele, pode vir, mais uma vez não canto de agradecer, gostei que estou chegando agora, seja bem vindo, ativa aí o sininho para ficar por dentro de todos os conteúdos e deixa aquele like, mais uma vez, muito obrigado mano, valeu, valeu, fui! Música Música